Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Gente, olha só essa pergunta, mulheres. Mito ou verdade que a mulher que amamentou tem menos chance de desenvolver o câncer de mama em relação àquela mulher que nunca amamentou? Olha só. Boa tarde, doutor Rafael. Olá, Maita. Boa tarde. Isso é realmente uma grande verdade. A gente sabe que a lactação sempre tem papel importante para a criança e também para as mães. Porém, nada melhor do que a ciência para nos mostrar esses dados. Saiu um estudo publicado há pouco tempo mostrando-se que há uma redução de 4,3% a cada 12 meses de lactação. Então, a lactação hoje é comprovado que reduz o risco de câncer de mama. É uma taxa que é importante, 4,3%. E esse estudo, também um estudo australiano, o mesmo estudo mostrou-se que há uma redução muito importante do risco de câncer de ovário. Então, as mulheres que fazem a lactação ficam por um período em amenorréia, ou seja, sem menstruar, e têm muitas alterações hormonais envolvidas, tanto no ovário quanto também na mama. Então, mostrou-se uma redução brilhante de 63% do risco de câncer de ovário para aquelas mamães que lactaram mais que 13 meses, em comparação às mulheres que não lactaram ou que lactaram menos de 7 meses. Então, agora, no agosto, agosto dourado, a gente sempre lembra a importância para as crianças e também para as mães na prevenção também do câncer de mama. Então, você que é mulher, você que está assistindo o programa, tem que divulgar essa informação da grande importância da lactação para a prevenção do câncer de mama. É isso aí. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Rafael. Obrigada pela participação.